O Parque das Laranjeiras já nasceu pronto na década de 1970. Tinha as casas, asfalto, luz, água, escolas e comércio. Era tão inovador que mereceu a presença do governador, prefeito e até ministros no dia da inauguração. O projeto total do Parque das Laranjeiras terá 1.367 residências, colégios e centros comerciais distribuídos entre farta área verde de recriação com toda a infraestrutura necessária. Foi obra da Encol, uma empresa goiana que virou uma das maiores construtoras do país e depois faliu escandalosamente com prejuízo a mais de 45 mil pessoas. Mas o parque foi um sucesso da empresa na época, um modelo a ser copiado. O modelo era um dos melhores setores, tirando o setor oeste, setor bueno, né? Então, quem não tinha condição de comprar uma casa nesses setores nobres na época, comprava no Parque das Laranjeiras. O Parque das Laranjeiras, nessa década de 70, que apesar que ele foi entregue em 77, eu creio que ele seria um alfavílio hoje. Ah, então ele seria o primeiro condomínio fechado de Goiânia. Primeiro condomínio fechado de Goiânia, igual foi o Privé Atlântico. Laranjeiras era o nome da fazenda que existia aqui antes. Hoje, se tiver um pé de laranja, é no quintal das casas. O que se destaca na entrada do bairro é uma coleção de mangueiras gigantes e antigas, plantadas há mais de 60 anos no que foi o quintal da velha fazenda. Tinha que chamar o Parque das Mangas, né? O projeto previa a construção de mais de mil casas em cinco etapas, sempre uma melhor do que a outra. A quinta etapa, por exemplo, era a casa de rico para os padrões da época. Todo o projeto foi cumprido rigorosamente. Poucas casas originais restaram naquele tempo. O parque foi mudando ao longo de quase 50 anos. A avenida principal, por exemplo, a Flamboyant, era só residências. E agora é puro comércio. A avenida Flamboyant, aqui no Parque Zola da Nanjeira, né? Era altamente residencial, né? Eu nasci aqui e só tinha casa. O primeiro bar da rua era do meu pai. A Flamboyant não é apenas uma avenida de comércio. De uns tempos para cá, virou uma passarela de gastronomia. Pizzaria, açaíteria, lanchonete, restaurante e, principalmente, boteco. O boteco tem demais, né? Inclusive, está virando tipo um bairro tradicional de botecos, né? Porque aqui estão situados os melhores botecos. O nosso bairro é muito completo, né? O Boni é dono de boteco. Se é que dá para chamar de boteco, um empreendimento sofisticado, com restaurante e muitos funcionários. Boni tem de onde puxar. Foi o pai dele que lançou no parque a dupla cerveja gelada e tira gosto. Eu fui nascido e criado, né? Em botequim, minha mãe na cozinha, meu pai no balcão. E ali foi a nossa vivência diária, ali, e aprendendo com meu pai. Eu costumo dizer que eu amo o Parque das Laranjeiras, né? Foi aqui que eu nasci, foi aqui que eu soltei pipa, joguei bola. Meus grandes amigos estão aqui. E é um lugar que não tinha sentido algum, né? Não ser o primeiro comércio na gastronomia, né? A gastronomia da nossa família nasceu aqui nesse bairro. O Boni seguiu a saga da família e prosperou. Tem três bares hoje, dois deles no bairro onde mora até hoje. Mora a 400 metros dos restaurantes. A gente valoriza quem é do parque, né? Os parceiros que a gente adquire, produtos. A gente prioriza o Parque das Laranjeiras. E a gente constrói os relacionamentos aqui, né? A gente é a dona da escola, a minha cliente. Meus filhos estudam na escola dela. E meu irmão também trabalha com restaurante. E o filho estuda na escola. E a gente prestigia o supermercado do bairro, o açougue do bairro e por aí vai. Falar em supermercado, o Eliezer tinha o cabelo pretinho quando entrou na loja. E não saiu mais. É o gerente e faz tempo. Aqui eu tenho mais ou menos uns 33 anos aqui no supermercado aqui. Então aqui amanhã foi minha vida. Tá sendo minha vida aqui, né? Graças a Deus. A clientela aqui, tudo aqui, sempre é carinhoso comigo. Graças a Deus, eu também sou muito carinhoso com meus clientes. E a preferência que eu tenho com eles, pra mim é uma família, pra mim. As casas do Parque das Laranjeiras foram crescendo, principalmente pra cima. Boa parte virou requintados, sobrados ou comércio. Mas não há prédios altos. A muvuca de edifícios aparece na paisagem, mas sem ameaçar o sossego das ruas. Quase todas com nomes de passarinhos, árvores e flores. A vizinhança mais próxima é dos condomínios horizontais que lotaram a região. Apesar de ter mudado tanto, o Parque das Laranjeiras continua parecendo uma cidade do interior. Dessas em que o morador cria a família, forma, casa, os filhos e não vai embora nunca. Se você me perguntar e andar todas as ruas do bairro, eu sei quem que é o da esquina, quem que foi o primeiro dono daquela casa, se já foi embora, se ainda está, cadê os filhos. A gente, pelo dono da comunicação, a gente conhece todo mundo do bairro. Tanto que a entrada do parque, você fala assim, peraí, eu ainda tô em Goiânia ou eu tô chegando no interiorzinho? As árvores, os jardins, como é que fala? As cores. O parque é uma mini cidade, né? Uma cidade do interior. E todo mundo conhece todo mundo. A Maíra, herdou da Suzy, mãe dela, a academia de ginástica e natação aberta há quase 35 anos. Meu pai e minha mãe se conheceram aqui no parque. Minha avó morava no começo do parque e minha outra avó, par de mãe, morava no começo e par de pai morava no final. E assim eles se encontraram, namoraram, noivaram, casaram e cá estou. Nós já falamos que a avenida principal do Parque das Laranjeiras virou um polo gastronômico e comida combina com noite. E noite é a praia do Douglas Fernandes. Nosso repórter deu um giro pra ver como bebem e comem os paquianos. Comem do bom e do melhor, pelo famoso preço justo, Magno. São tantos pontos que uma avenida é pouco. Os bares e restaurantes cruzam a fronteira do parque e já ganharam bairros vizinhos. O Cássio, que é gerente de uma dessas casas, tem um título melhor do que passarela gastronômica. É um mix bem... é uma... como é que eu digo? Uma vila gastronômica. Essa vila de prazeres tem de tudo. De pratos mais sofisticados ao velho sanduba. E velho aqui não é força de expressão. Esse pit dog na famosa Praça das Mangueiras tem quase 40 anos. O quiosque do divino se mantém imponente no mesmo lugar, com a mesma simplicidade que conquistou os moradores. É um sanduíche que tem chamado bastante a atenção do povo. X tudo. O sanduíche com bacon, ovo, bastante capricho e carinho. Então eu tenho feito bastante diferença aqui no Parque das Laranjeiras. E quem resiste a um churrasquinho com manchoca? Uma tábua de disco de carne e um limãozinho do lado. Um torresmo e um caldo saindo fumaça. E um cheiro melhor ainda. Ai, a cerveja é gelada, claro. E tudo praticamente sem sair de casa. Hoje o Parque das Laranjeiras, tanto na questão de gastronomia, quanto de lazer, quanto um happy hour, te proporciona tudo. Antigamente a gente tinha que descer pra outros setores e hoje o parque te fornece tudo de melhor. Por ser bastante hospitaleiro e ter um aconchego, a gente se sentir mais em casa. Em outros setores, diferente do Parque das Laranjeiras, é mais um comércio. Aqui não, aqui é como se fosse uma segunda casa. Eles vêm pra isso. Mas quem movimenta o comércio noturno no Parque das Laranjeiras são os próprios moradores. Boa parte da clientela mora ao lado ou a poucas quadras dos bares e restaurantes. Aqui não precisa fazer pedido pra comer fora de casa não, viu? As pessoas gostam logo de chegar no restaurante e pedir logo de cara o que vai degustar. Talvez por isso, aqui no Parque das Laranjeiras, quase não existe o sistema de delivery. A gente não faz por enquanto, porque hoje nossos clientes são nossos vizinhos, é um amigo que passa na rua. Ah, o seu negócio é pizza? Tem também. E várias, agradáveis e bem montadas. A massa é fresquinha e aberta na hora de montar. Com todos os ingredientes que a imaginação permitir. Fernando praticamente nasceu no Parque das Laranjeiras. E não teve dúvidas em investir num lugar que ele conhece bem. A gente não teve dúvidas, né, de montar o nosso negócio e estamos felizes aqui, né? O negócio prosperou bastante e graças a Deus deu tudo certo. E sabe aquela história de que tudo no parque é de casa? O Reis levou a sério. Tirou o carro da garagem, espalhou mesas e cadeiras na calçada, instalou a churrasqueira e estava pronto mais um boteco no parque. Coloquei um espetinho. Uma mesa, duas mesas e uma churrasqueirinha bem modesta, menor. E fui, gradativamente, o negócio foi crescendo, né? E hoje eu estou aqui, já tem uns 20 anos, 25 anos que eu estou aqui. Tenho uma clientela tranquila, fecho cedo. Minha clientela é altamente familiar, vem com a família, come espetinho, o maridão toma uma cervejinha e 10 horas, 10 e meia, fecha a conta e vai embora. Tradicional aqui no parque das Laranjeiras, já há muitos anos e frequentamos aqui há muito tempo. Maravilhosos. Sem ir muito longe. Sem, sem ir muito longe. Aqui nós temos tudo. O parque das Laranjeiras está invertendo o fluxo gastronômico de Goiânia. Em vez do morador, sair para comer fora, é o povo de outros bairros que vem para cá. Você não tem muito prédio, você tem uma violência muito menor, você vê o pessoal passeando com os cachorrinhos. Então lembra, assim, um pouquinho até o interior, né? Mas já com muita coisa, muita coisa desenvolvida também aqui. A gente viu que aqui era um local diferente, um bairro que está crescendo bastante nessa parte gastronômica em Goiânia, assim, e aqui tem muitos lugares bacanas. Nós viemos depois do trabalho, avenida principal, passamos, achamos um lugar bem bacana, colorido, né? Acho que dá para todo mundo perceber também o ambiente. O parque tem outros botecos, pessoas e histórias que não caberiam numa reportagem só. Mas deu para sentir o que é o privilégio de morar no interior com a capital logo ali, ao alcance da vista. Um lugar que conseguiu evoluir sem perder a simplicidade. Amado por quem vive aqui. É gostoso morar aqui? Muito bom. Já quis sair, mas eu amo isso aqui, muito mesmo. Eu gosto também. Eu acho, assim, um dos poucos bairros em Goiânia que é tão arborizado, que é gostoso de se viver, tem de tudo. Então é muito bom. Eu gosto, eu gosto aqui. O Parque das Laranjeiras é um bairro, mas um bairro que só Goiás que tem. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto